Música Fala Moloides, aqui é Sila na área e vamos fazer um vídeo aqui de Gun Master Eu e o Lorde, para todos aqueles que pediram para ele ser humilhado mais uma vez no X1 Toma aí, dessa vez o X1 é no BF, no Gun Master Diz aí Moloides, alguma coisa? Posso falar? Tá com medo? E aí viciados, beleza, aqui é o Lorde 3 e eu vou descontar tudo que o Cébola fez aquele dia O meu carro era mais potente, não tenho culpa Não escrevam o que eu falei, porque vocês sabem, pode acontecer alguma coisa aí Já que jogo é sorte Algo dá errado, né? Pois é Vamos mudar para um mapa menor ou... Você tá afim? O mapa menor, pera aí então Beleza, vamos trocar de mapa porque tá muito... Esse mapa é muito grande, eu não vou conseguir dar o troco Já voltamos E aí viciados, beleza, aqui é o Lorde E nós voltamos, não é isso mesmo Cébola? É isso aí Foi mal aí minha voz É né, uma vozinha de pato Bom, esse mapa aqui é bem menor Por isso foi uma homenagem É uma homenagem Cébola Pato Duck Quer dizer, Cébola do Pato Ah, sei lá Bom, pessoal Esse mapa aqui é bem menor Dá pra gente fazer uma baguncinha bem mais rápida Certo, regra número 1 Não pode camperar, tem que ficar andando o mapa É lógico E eu lá sou homem Eu lá sou homem de camperar? Não sei, viu? Quem gosta de jogar em sniper, eu acho que não sei Eu não campero Eu protejo taticamente uma área Seja ela em linha reta Ah, claro E regra número 2 Não pode matar o Lorde na faca Ah, deixa, vai Ah, cadê tu, meu? Tá camperando Não Os webspectadores são São prova que eu não tô camperando Caramba E aí, Beth, cadê você? Para com isso Daqui a pouco o vídeo tem 5 minutos Daqui a pouco E a gente não se encontra Bom, vamos criar a regra 3 aqui Só podemos nos enfrentar aqui no meio do mapa Vai Vai pro meio do mapa Vai, vai Lá na lanchonete Tá, quando eu te matar Cê já vem pra cá, viu? Certo Combinado Combinado, chefinho Ai, meu Deus Cadê ele? Ai Cê tá em cima No vale Ai, no vale Eu tô te pegando no meio do mapa É aqui embaixo, seu Maldito Maldito Sai Não Não, não, não Oi Agora cê vai ver Pode vir, então Pode ir quente Pode ir quente que eu tô Eu tô com medo Ai Cadê ele? Ai Opa Levou Nice Eu não gostei disso não Onde é que cê tava? Fique aqui Vem, vem, vem Fique aqui Meu protesto Qual? Não tô feliz Agora lhe dente Que eu quero lhe usar Agora Se dente Que eu Eu quero lhe usar Pô Devia ter batado Na arma Né, cara Impulso Maldito Desgraçado Você estragou Com a minha vida Socorro Calma Lardinha Não 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 Se afobe Cara Vai todo um trator Aqui dentro Cadê ele? Fique em cima Não Não Agora você vai ver Eu tô muito Mas 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 por que? Rapaz Mas o barulho Desse trator Tá me incomodando Derruba esse L Aí Cheira Eu vou editar as melhores partes Eu vou editar as melhores partes Mas você também Mas você também Que que é isso aqui no chão Isso não é uma arma Ai Toma Eu tava empolgado Nós estamos quites Porque você ganhou aquela partida Eu ganhei no GTA Tá lembrado? Ah, mas o do GTA Eu ainda não postei Que você Eu ainda não postei Você perdeu Você estava com um caminhão de sorvete Eu estava com um puta caminhão maior E você perdeu Mas não foi postado Ainda Eu estou editando Mas vai ser postado Pra quem quiser saber Do que que ele tá falando Dessa Essa lorota aí É Ah Vai no canal dele Ai Não cai não, bebê Fica aí que eu tô te pegando Ai Ah Maldito Sabe aqui Sabe aqui Sabe aqui Ah Maldito Oi 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 Eu vou ganhar Você vai ver Você vai ver Não adianta ficar Eu vou ganhar Na sua porra Ainda O que Esse Esse coreano é do bão Esse coreano é do bão Tome Beijo Beijo A do caminhão Valeu Lógico que valeu Eu não contei Não estava contado Você não falou Que estava valendo Oi Cai 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 O maldito Saiu da parede Cadê o maldito Tome 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 Rapa mas essa arminha aqui é legal Gostei dela O que você está fazendo aí O combinado foi aqui embaixo O que você está fazendo aí que o combinado foi aqui embaixo Ele Cadê ele 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 Marreu Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Eu não vou Tome 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 Ah O que você está fazendo aí De lado Não vou perdoar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Ele Oh Com Eu tô te alcançando Puta, a música do... Daíton Senna, velho Para de matar, já acabou Acabou o que? Ué, acabava em 15 Claro que não Eu acho que sim, tá gravado, cara Você tá louco Acabou, acabou, já era Claro que não, acabou na facada Que facada, meu, tá gravado, você... Que? Acabou nada, acaba na facada Acaba na facada Que facada, o que? Claro Não vou nascer, procura me espirinho Você tá louco, acabou na facada, meu filho Pode renascer aí, que isso aqui acaba na facada Acaba na última Eu não tô fugindo, acaba em 15 Tá gravado, você vai postar isso Você tá fugindo, eu vou postar como você tá fugindo É um Gunbuster, vai até o fim Ah, que coisa, que mentira Uhul Chão down Pra vocês verem a falta de... Uau, 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 uau Nossa Assim você me mata Pode pensar que tem gente que mora em uma cobertura assim também Ih, fail Fail nada, rapaz Foi apenas um pequeno delay Um pequeno delay Caramba, meu corpo... Ai, que porra é essa? Ah! Que é esse cara, mano? Tem um cara aí, mano Isso não vale Kika, 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 Kika Esse cara não vale, então Não, não me mata Claro que eu te mato Eu tô matando o cara, eu tô matando o cara pra você, você me mata Ele não vai se mover Vai se terminar esse X1 Então é isso aí Isso foi um fail de quem? Pera aí Pera aí, quem que é? Quem que é ele? Você aqui, você que tá aqui na piscininha ou você tá lá no... No... No segundo andar? Ele tá na... No outdoor da piscina, ele falou Ah, tá, então você que tá no... Você que tá aí pendurado aí em cima, né? Ah, você ali! É, eu que te matei Mas eu acho que ele quer ficar entre cinco pra liberar a arma Por isso que ele vai ficar quietinho Porque eu não ia contentar, não Eu ia matar todo mundo Ele quer liberar o assignment Ah... Aee! Tome ele, tome ele, tome ele, tome! Rapaz, mas eu não tô contente com ele ali na treadmill Ele tá ficando incomodado Oi! Eu tô muito incomodado com ele ali Não mata não Ele vai ligar o Toreano e você, você vai ver De qualquer jeito tá um X, tá dois contra um, não tem? Que dois contra um? O cara nem tá se mexendo. Ó, tá dois contra um. Não tá se mexendo, mas tá me incomodando. Toda hora eu acho que ele vai te pegar na faca. Vai falar que isso é vantagem. Claro! Você nem tá vendo o cara, o cara tá lá na... Toda hora eu acho que ele vai me catar na faca a qualquer momento. Eu acho que ele vai me catar na faca a qualquer momento e ele vai chegar aí. O cara tá parado. Coitado, ele tá lá visitando meu canal, olha lá. Ele foi mesmo visitar. E você tá morrendo porque você tá tocanhando ele. Eu tô o quê? Você tá morrendo porque você tá tocanhando, cara. Deixa o cara. Lorde, 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 Lorde. Lorde, Lorde. O Lorde é o melhor. Não tá valendo, você tá roubando. Você contratou um... Você contratou um gringo pra me atrapalhar. Ele está roubando... Cala a boca! O cara tá literalmente deitado no divã. Não, 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 não! Fica quietinha! Achou... Não. Demora muito pra explodir isso aqui. Ah, não. Não vale isso, cara. Ele falou que é incrível a sua recuperação. Ui! What the fuck? Não, Teddy! Explode, explode, explode! Porra! Ah... Ah... Vem aqui! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Cai daqui! Não, não! Não, sai daqui! Ah é? Ah é? Ah não, você tá de sniper, não vale! Claro que eu tô de sniper, você me dá uma facada! Sniper contra GL não vale, cara! Não! Chupa! Minha moto! Que arma foda! Não! Sai daqui! Não, não, não! Sai daqui! Sai daqui! Toma! Sai daqui! Sai daqui! Não, não! Não, cara! O que eu falo para ele? Muita cagada, cara! Putz grilo! A sua saída tá doendo! Atirando pra cima! Não, não! Vem cá, vem cá, vem cá! Não corre não! Tu não vai doer nada! Sai daqui! Não vai doer nada! Vem cá! Não! Não! Ai, pera, meu barriga tá doendo! Não! Não! Que jogo ladrão, cara! Ai, ai, ai! 3 a 1! Joga muito ladrão! Que perda, cara! 3 a 1! Tchau! Mais sorte no próximo jogo! Tchau! É isso aí, pessoal! Quem gostou, dá um gostei! Favorito! Não dá gostei, não! Não dá gostei, não! Ninguém vai gostar! Inscreva-se no meu canal e no canal do Lorde! É isso aí! Nada de gostar! Até mais! Falou! Valeu! Nada de gostar! Nada de gostar! Mancada, hein! Quem dá gostar! Ai, cara! Tchau!